Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça, uma alegria poder contar com vocês, nós vamos então estar enviando os nossos aviõezinhos. Boa noite Maria da Conceição, seja bem-vinda, vou entrar aqui pelo meu perfil também particular, enquanto eu vou cumprimentando vocês, eu mando os aviõezinhos também por lá, assim que a gente vai fazendo e vai funcionando. Boa noite Isalima, seja bem-vinda. Isalima, você vai estar no Encontro Espírita, a Babi já me falou, né, que legal, fiquei muito feliz em saber, né, que você vai estar no Encontro Espírita com a gente, não sei exatamente que dia ela falou, mas estamos aguardando aí pra gente ver quando que você vai vir, mas vai ser muito legal. Boa noite Carol, seja bem-vinda. Eu vou entrar aqui agora pelo meu perfil particular e isso, agora posso mandar os aviõezinhos com calma, aí fica mais fácil, né, fica mais fácil pra gente fazer o encaminhamento e não perder os comentários de vocês, né. Então gente, terça-feira e nós estamos aqui, né, praticamente há um mês pra gente terminar este livro, o Escalada de Luz, e aí a gente vai dar início a um outro projeto que nós estamos conversando ainda, né, nós vamos ver esse outro projeto e a gente vai estar fazendo. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E hoje nós temos uma mensagem relativamente curta, né, vamos esperar o pessoal estar chegando primeiro, né, nós temos uma mensagem relativamente curta, mas ela é profunda. E tanto que eu trouxe uma passagem do Evangelho também de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, pra gente fazer um link, pra gente fazer um link, né, sobre essa essa mensagem de hoje, intitulada Milhões, deixa eu fixar o comentário aqui, né, antes que a gente esqueça. Pronto. Milhões, né, nós vamos esperar mais um pouco, agora o pessoal está chegando. E aí a gente vai estar comentando sobre essa mensagem, essa mensagem muito interessante, que nós vamos estar conversando sobre ela. Eu gostaria de dar um recado, alguns recados agora no começo, aproveitando, depois a gente reforça no final. Amanhã a Elizabeth, às nove e meia, no perfil Pérolas do Evangelho, vai estar recebendo o Lourenço, que faz já um trabalho de divulgação muito grande aí pelo Instagram. Na sexta-feira, o Carlos e a Natália, na verdade, pelo Somos Espírita, vai estar dando início ao projeto deles também, de trazer mensagens, para a gente conhecer um pouco desse trabalho que o Somos Espíritas vem trazer para a gente. Eles vão alternar, cada sexta-feira é o Carlos ou a Natália, né, é um casal. E cada sexta-feira vai vir um deles fazer esse trabalho de divulgação. A nossa querida Alessandra, do Divulgando Espiritismo, não, deixa eu ver o nome do perfil dela, agora me deu, perdi aqui. Despertar Espírita, é. Despertar Espírita, ela começa também, já começou um projeto, fazendo vídeos sobre o Minuto Sabedoria. Ela soltou o primeiro vídeo semana passada e vai fazer o outro amanhã às 18 horas. É vídeo já gravado, ela está se adaptando a esse processo, né, e devagarinho ela vai estar começando. Falando na Alessandra, acabou de entrar a Alessandra. A Alessandra estava acabando de falar de você, do seu projeto do Minuto de Sabedoria. Fique à vontade para divulgar também, enquanto eu estiver falando aí, você pode estar divulgando. e o Carlos também que acabou de entrar, acabei de falar. Vocês veem como a ligação fluídica espiritual funciona? A gente fala da pessoa, a pessoa aparece na live. Eu tinha acabado de falar da Elisabeth. Boa noite, Ro, seja bem-vinda. A Elisabeth vai estar fazendo um projeto amanhã, né, e a Natália também chegou aqui, então gostaria que vocês fizessem a divulgação. Tanto a Natália, pode fazer a divulgação, aproveita a live e vai fazendo o Merchan, a Natália e o Carlos, né, e também a Alessandra aí para estar divulgando o projeto de vocês, que é muito interessante, muito importante. E para a noite de hoje, eu estava comentando antes de vocês estarem entrando, que nós pegamos, o texto é relativamente pequeno, mas ele é profundo e grandioso. E para complementar, eu achei uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que cai como uma luva para essa mensagem de hoje, intitulada Milhões, tá? Ele cai como uma luva. Eu falei, nossa, foi feito praticamente um pelo outro. O que o Jerônimo fazia, né, que eu acredito, eu não tive a oportunidade de conversar com ele na época que ele estava encarnado, que a gente tinha esse contato, mas eu acredito, lendo as mensagens que ele traz, a gente percebe uma ligação muito grande da mensagem dele com alguma determinada passagem do Evangelho. Então ele pega o Evangelho, sintetiza e coloca nessa mensagem. E eu achei fantástico, que vocês vão ver como que é a relação dessa mensagem de hoje com a passagem do Evangelho. A Natália está dizendo que sexta-feira, às nove horas, vão conversar sobre ânimo. Olha, não tem coisa melhor para conversar nessa época que nós estamos vivendo do que o ânimo. Nós temos que buscar forças, buscar estarmos animados, apesar das dificuldades, apesar das dores, dos sofrimentos, apesar daquelas coisas mais difíceis que nos acontecem, a gente tem que buscar estar bem animado. Mas não sei o que eles vão falar, o que a Natália vai falar sobre o ânimo. Não quero entrar e, como é que fala, fazer comentários sobre a live deles, que eles já estão preparando, com certeza, com muito amor, com muito carinho. e eu fiquei extremamente feliz, sabe? Fiquei extremamente feliz, que é um projeto que eu já tinha falado lá atrás, que eles tinham que vir para as lives, assim como a Alessandra está vindo também, devagarinho, mas é assim que vai indo. Vão pegando, vai pegando o gosto. Natália, você vai ver, depois que você sai da live, como você sai leve. Parece que retoma aquela ducha, sabe? Aquela ducha refrescante. Uma coisa assim, hiperagradável. Bom, gente, vamos então ao nosso texto, porque como eu vou ter que fazer uma referência ao Evangelho, a gente não pode perder muito tempo também, né? Se fosse só mensagem, já viu, né? O Jerônimo fala então essa palavra, essa mensagem, milhões. Tá? Eu preciso de milhões, estou devendo milhões. O que farei com pouco dinheiro? Só faço negócio para ganhar muito. Só empresto objetivando altos juros. Boa noite, Valéria. Boa noite, Babi. Sejam bem-vindas. É, Carlos, você sentiu essa sensação, né? É isso aí mesmo. Aí você vai ver, viu? É muito bom. Então, é uma situação de uma pessoa, tá? Extremamente materialista, extremamente que só pensa nas coisas da matéria, então ele tá falando a vida, é como se ele estivesse fazendo uma divagação. Eu preciso de milhões, estou devendo milhões. O que farei com pouco dinheiro? Só faço negócio para ganhar muito. Só empresto objetivando altos juros. Assim, o cérebro do homem vai transformando aos poucos numa máquina calculadora. Multiplicar, multiplicar, multiplicar sempre. Interessante, né? Quando a gente pensa nesse texto multiplicar, multiplicar, multiplicar sempre. Quantas pessoas não gastam a própria saúde tentando amealhar recursos e chega num determinado momento gasta tudo aquilo que ele ganhou, que ele acumulou para tentar recuperar a saúde perdida. nem tudo na vida. Não é que a gente fala assim, ah, não posso ter os bens materiais. Sim, os bens materiais eles existem e foram feitos para nós utilizarmos, mas com bom senso. Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda, querida. Utilizarmos com bom senso. Não sermos escravos do bem. Porque tem uma frase que eu lembro que uma amiga minha fez um comentário dizendo assim, eu posso possuir tudo, só não posso ser possuído por aquilo que tenho. Então, as coisas, os bens materiais, eles são importantes, mas vamos supor, você conseguiu com muito custo conquistar a sua casa. Ah, não, agora eu preciso de uma outra casa para eu poder usar, para eu poder ter uma renda. Aí depois você fala, não, agora só essa não, preciso continuar comprando, comprando, comprando. E até onde você vai? ou você acha que a gente vai levar tudo isso quando a gente partir? Então, é importante que a gente faça uma reflexão do que realmente é essencial em nossas vidas. Não que a gente também vá dispor de todos os bens e viver da beneficência da sociedade. Não é assim. Não é assim que funciona. Nós temos que trabalhar, progredir. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo. mas não vivermos às custas de amealhar riquezas. E aí, olha o que ele faz a outra referência aqui. Evangelho, caridade, desprendimento dos bens terrenos, socorrer aos necessitados, são temas para doentes mentais. Boa noite, eu, Denise. Seja bem-vinda. O sacrifício de tempo para estar sempre no topo dos orgulhos materiais também, né? Então, ele fala, né? As pessoas que, vamos supor, que tem o evangelho, né? Que é a boa nova, que fazem a caridade, que aquelas que não se preocupam com os bens materiais e que vão ajudar os necessitados, ele fala que isso é questão para pessoas que têm doentes mentais, né? É a conjectura dessa pessoa que só vive pensando em materialismo, em arrecadar, amealhar bens, ter milhões e milhões, né? Aí ele fala, o meu problema é dinheiro, grana, muita grana, gozar, quero gozar demais os bens terrenos. Assim pensava o homem em seu escritório quando o relógio marcava precisamente 22 horas e 55 minutos. Então ele estava extremamente preocupado, tinha muitas contas para pagar, mas ele queria mais dinheiro e só emprestava dinheiro a juros altos, ele não queria saber, ele queria cada vez mais ter, 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 ter. E era exatamente 22 horas e 55 minutos. Aí vem um fato lamentável, né? a esposa foi encontrá-lo de cabeça pendida vítima de um colapso quando o relógio agora assinalava zero horas. A morte não lhe respeitara os talões de cheque, né? O Jerônimo utiliza a expressão talões de cheques, ainda existe, mas na verdade não é o usual mais, né? O usual é outra outra forma de pagamento, hoje em dia pixa e tudo mais. Então vejam, ele ficou tão preocupado, tão preocupado em amealhar os bens terrenos, né? O dinheiro que ele precisava, tudo aquilo e no entanto, o que aconteceu? Uma hora e pouco depois ele parte, desencarna. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho que eu falei para vocês que tem a ver muito com essa mensagem. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Bom, quando a gente pensa nessa passagem não se pode servir a Deus e a mamão, vejam como que é interessante. Deus a gente sabe, né? O que é Deus? E o que é mamão? Mamão é uma personalidade, é uma divindade materialista, na verdade é uma palavra que expressa na verdade as riquezas, aquelas pessoas que estão vinculadas o tempo todo à riqueza. E Jesus vai falar para a gente nessa passagem da salvação dos ricos, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. aí ele vai contar uma passagem muito interessante, que aproximou-se de Jesus, um jovem disse, bom mestre, bem sei que devo fazer, que bem que devo fazer para adquirir a vida eterna. Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honrará teu pai e tua mãe e ama próximo com a ti mesmo. Aí o moço replicou, né? Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Aí Jesus muito claramente disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço foi todo tristonho porque possuía grandes averes. Jesus disse então aos seus discípulos, digo-vos em verdade que é mais difícil um rico entre no reino dos céus. Ainda mais, digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. e essa expressão camelo passar por um buraco de uma agulha é muito interessante. Bom, aí vamos pegar do começo. O que significa que todas as pessoas que são ricas, o rico nenhum entra no reino dos céus de forma alguma. Não é nesse sentido literal da palavra que Jesus quis trazer no evangelho. Ele quis colocar de uma forma muito mais ampla, não uma forma explícita, fala assim, todo rico não entra no reino do céu. Ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que é impossível. Boa noite, Márcia, boa noite, Marcelo, sejam bem-vindos. Então vejam que interessante que é isso. E quando a gente fala como que o camelo vai passar por um buraco de uma agulha, na verdade é o seguinte, a linguagem falada por Jesus era o aramaico, que é o hebraico antigo. E o aramaico, ele era uma língua muito, mas muito pobre. Tinha poucas, com uma palavra você podia ter quatro, cinco, seis significados. Por exemplo, nós temos aqui muito fácil, a gente vai explicar para nós aqui, se a gente falasse assim, manga, algumas pessoas pensariam na fruta, manga, outras poderiam pensar na manga de camisa. Então a mesma palavra tem dois significados na língua portuguesa que não é uma língua pobre de sentidos, de significados. Mas também nós temos expressões que significam a mesma coisa com palavras diferentes. Por exemplo, é muito comum você usar a mandioca, o aipim e a macaxeira. de acordo com a região do país tem um significado. Agora dizem que é diferente também os tipos dela, mas aí não me vem ao caso. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então essa questão do rico entrar no reino dos céus que é mais difícil do que o camelo passar por um buraco de uma agulha, a expressão camelo era usada tanto para o animal como também pela corda que usava para amarrar os barcos e a corda era feita também do pelo do camelo. Era traçada como uma costura própria, eles iam fazendo as amarrações do jeito que eles fazem e aí é aquela corda que utilizaria para se passar para usar para as embarcações. Então quando Jesus fala desse o cabelo passar por um buraco de uma agulha refere-se também àquela corda nesse sentido. Então por isso que realmente imaginamos uma agulha, a gente sabe quão é difícil passar uma linha por buraco de uma agulha, quanto mais se você pensar naquela corda que serve para amarrar os barcos. Mas não significa necessariamente que todo rico não vai entrar no reino dos céus porque não é o que a pessoa tem, mas de que forma que a pessoa vive a sua vida. a Rô está dizendo aqui, quando se nasce com muito, seja poder, seja dinheiro, seja beleza, a chance de se perder no caminho terreno talvez seja bem mais propensa. É verdade. Eu acho ainda, viu Rô, isso é a minha opinião particular, que o poder é o mais difícil de todos eles. Não que a riqueza, a beleza também, a beleza também ela pode levar a pessoa a se perder completamente, mas o poder parece que ele corrompe porque eu vejo as pessoas que têm dinheiro e buscam o poder a todo custo, buscam o poder a todo custo, elas querem mandar em alguém, não importa, nem que for porque a gente brinca assim, o cara às vezes não consegue ser nada, tentou ser candidato a alguma coisa, não conseguiu, tentou uma outra coisa, não conseguiu, mas ele vai e quer ser pelo menos síndico do prédio, só para poder mandar em alguém. Então existe esse problema realmente do poder. mas o dinheiro, eu falo assim, a pessoa pode ter o dinheiro que for, mas se ela não ficar vivendo em cima daquilo que ele tem, eu lembrei agora até de uma questão muito interessante que o nosso amigo Ariovaldo, que é do Instituto Euripides Barçalufa aqui de Araraquara, eles estavam passando uma vez um período de dificuldade muito grande e ele recebeu uma ligação de um empresário de São Paulo que conhecendo o trabalho que eles desenvolvem aqui no Instituto Euripides Barçalufo, eles chamou Ariovaldo para ir a São Paulo que ele queria muito conversar com ele, que ele queria ajudar muito a instituição e queria muito conversar com ele. Esse empresário era do ramo de publicidade. E aí, quando Ariovaldo chegou lá no escritório, ele ficou embevecido, um escritório gigantesco que ocupava o andar inteiro de um prédio e em cada lugar já tinha umas frases de agradecimento pelo patrão e tudo mais, as pessoas falando, enaltecendo o patrão, o dono daquele escritório. Boa noite, linda amiga, mamãe da Bibi, seja bem-vinda. E aí, ele ficou assim impressionado, falou, nossa, mas quantas pessoas assim, né, escrevendo assim a seu respeito, falando, você percebe que isso daí não é uma coisa da boca para fora. Aí ele falou o seguinte, que na empresa dele, ele faz o seguinte, todos os empregados são bem tratados e além disso, o que ele faz? Ele pega toda a renda do escritório ele tira o lucro que tem, ele separa 30% para ele, 30% para o dono da empresa e 70% ele distribui para os seus empregados do lucro. Então, ele falou assim, para mim, 30% é mais do que suficiente. Se eu posso fazer o bem para os meus funcionários, por que não? Então, é uma coisa da gente pensar que às vezes você está numa posição de ser dono de algum empreendimento e que você pode fazer, não queira pegar tudo para si, não queira pensar só em você. Quando a gente ajuda os outros, imagine que os funcionários, você acha que alguém ia querer sair de lá? Ia querer sair daquela empresa para ir trabalhar em outro lugar? de forma, de jeito nenhum. Não é nem o salário, é 70% do lucro. Então, todo mundo trabalha animado, com boa vontade e tudo mais. Aí, essa questão que a gente está fazendo um paralelo da mensagem de milhões com a mensagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão, aqueles que chegaram depois. e aí, o que acontece? Essa questão do jovem rico, aquele jovem que chega para o Jesus, que queria seguir a Jesus, ele não tinha ainda o desprendimento de se libertar dos seus bens. Não que, vamos suportar, você fala assim, vou doar todos os meus bens, vou vender, vou doar todos os meus bens para os pobres e eu vou ficar na mendicância. Não é assim também que funciona. Não é assim que funciona. A gente pode auxiliar das mais diversas formas possíveis. E aí, qual que é a frase, a mensagem que tem muito a ver em relação também a essa passagem dos milhões que a gente contou e que agora eu vou falar uma parábola que Jesus conta para nós no capítulo 16. Jesus disse então a seguir esta parábola. havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo. O que hei de fazer pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher? Aqui está, disse, o que farei? Eu vou demolir todos os meus celeiros e construirei outros maiores e porei toda a minha colheita e todos os meus bens e direi a minha alma minha alma tens de reserva muitos bens para longos anos repousa come, bebe, goza mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem que insensato que você é esta noite e ainda mesmo ter seão tomar seão a sua alma e que servirá tudo aquilo que acumulaste. É a questão, né? quem acumula tesouros na terra não serve para nada, né? A gente tem que acumular tesouros no céu. Boa noite, Martiel, seja bem-vinda, querida. Porque, na verdade, tudo que a gente vai acumulando e vejam como interessante, eu lembrei até de uma questão, né? Vocês já viram às vezes aquele programa dos acumuladores? Gente que tem mania de guardar, guardar, guardar um monte de coisa e vir um entulho a casa da pessoa? A energia nem flui, né? Ele vai guardando isso, vai guardando, vai acumulando, acumulando e a gente tem que começar a se libertar um pouco. Esse excesso não faz bem para a gente. Por exemplo, eu já contei essa historinha aqui para vocês, mas vale a pena a gente fazer essa referência. Diz que um homem estava meio preocupado com as suas questões materiais e aí o que aconteceu? Ele chegou assim, foi procurar um guru que tinha chegado da cidade. Chegou lá para o guru e falou assim, eu estou aqui com um problema que eu gostaria de dar uma opinião do senhor. Eu acabei de comprar uma outra casa e eu queria saber o que eu faço com ela, se eu alugo, se eu coloco para fazer como uso de temporadas, tudo mais, o que eu faço com a minha casa, com essa segunda casa? O guru olhou para ele calmamente, coçou a sua longa barba e falou, meu amigo, realmente você está com um enorme problema. Ele ficou preocupado com um enorme problema. Comprei uma outra casa, estou com um enorme problema, eu só quero saber o que eu faço com ela, se eu alugo, se eu uso para a temporada, o que eu faço com ela? Ele falou, é, sabe por que você está com um enorme problema? porque se eu tivesse uma casa, eu já tinha um grande problema, ele tinha duas. Claro, é uma história apenas, então somente, não é assim que a gente faz. A Rô está dizendo que, no geral, esses países tendem a incentivar o consumismo. É, a gente não pode entrar nessa onda, a gente tem que saber exatamente o que é importante e o que realmente necessitamos para viver. tá, não vamos levar uma vida também que eu falo assim, né, que o Paulo de Tarso mesmo disse, ainda que eu doasse todos os meus bens para os pobres, que eu falasse todas as línguas, se você não tiver caridade naquilo que você está fazendo, se você não tiver amor naquilo que você estiver colocando, não adianta, né? A Rô está dizendo aí, não faz mal só para a gente individualmente, é um exagero de uso dos recursos ambientais que são limitados. Olha, realmente, se a gente for partir para esse campo, então, Rô, é um absurdo, um absurdo, as pessoas, sabe o que que é, Rô? Eu acho que as pessoas não acreditam na vida após a morte, acham que a vida é só isso, então vão desmatando, vão fazendo, vão poluindo, vão usando e abusando do nosso planeta, como se ele fosse, como se fosse ter uma única vida, esquece que ele vai voltar aqui e depois a gente não sabe, né, por que que acontecem situações catastróficas, que as pessoas às vezes acabam, a gente, não estamos fazendo juízo de valor, né, a pessoa passou por aquilo, então significa que em outra encarnação ela fez errado, aquilo é outra coisa, não, a regra não é tão matemática, assim, dois mais dois são quatro, mas o Arodo costuma dizer uma frase muito importante, no mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado, a gente não sabe exatamente o que fizemos no passado, o que muitas pessoas estão passando nesta jornada, nesta encarnação, muitas vezes resgatando débitos pretéritos, a gente não está aqui para fazer julgamento, né, então é importante que a gente saiba disso, agora é que o que importa realmente é a gente usar os bens materiais com discernimento, tá, se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, que vai ajudar você nos afazeres domésticos, o que você tem que fazer? Trate bem essa pessoa, remunere com uma forma que você possa auxiliá-la, melhorar, estimule, né, Martelli está falando assim, é um ciclo vicioso, consome muito, joga muito lixo no planeta, a indústria produz mais e o povo compra mais, é, o André Trigueiro costuma dizer que não existe lá fora, né, o André Trigueiro fala muito bem sobre isso, é um ambientalista, além de espírito, ele é ambientalista e jornalista, né, e ele fala assim, muito disso, é, eu vou jogar o lixo lá fora, não tem lá fora, você está dentro do planeta, não tem, você vai, ou vamos fazer o que, vamos jogar, vamos pegar uma nave espacial e vamos jogar o lixo para fora do planeta, não é assim também, boa noite de Selma, seja bem-vinda, e é essa questão da consciência nossa de utilizarmos recursos materiais com discernimento é muito importante, é muito importante, não usarmos a esmo, né, ah, vamos supor, você chega assim, eu lembro como era comum, às vezes as pessoas faziam isso, é, vai escovar dente, o que que a pessoa faz? Deixa ali, quando está escovando o dente, água correndo ali, ou vai lavar a louça, vai, vai lavando um prato e já vai usando a mesma água, não, gente, tem que ter consciência do que você está fazendo, né, molha os pratos, né, aí você usa, lava o prato, depois você enxaga de uma vez só, né, e também o uso consciente, né, dos recursos materiais, porque eles são limitados, não adianta a gente pensar, é, pura e simplesmente que a gente, que isso é, não vai acabar nunca, entre aspas, né, a sorte que um pouco do planeta conseguiu se regenerar agora nesse período que muita gente ficou quietinha em casa, né, então consumiu menos petróleo, eles fizeram um estudo ambientalista, assim, um monte de animais que não estavam, é, chegando em algumas regiões, estavam voltando a aparecer, né, então, isso tudo acaba vindo também com uma outra reflexão, né, boa noite Flavinha, seja bem-vinda. Então nós fizemos essa conjuntura, tá, da mensagem do Jerônimo de milhões com essa passagem do Evangelho do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, recomendo a vocês também que depois deem uma lida no capítulo 16, que é sempre interessante a gente fazer a, essa conjectura, eu tava falando no começo, gente, que o Jerônimo normalmente, se a gente pegar as mensagens dele, sempre estão vinculadas a alguma passagem evangélica, é, você vai ver que tem sempre uma referência e essa de hoje, é, tem muito a ver com essa questão do, é, de milhões, né, é, uma paráfrase, modo de dizer, da passagem do, do homem rico que, que mandou construir celeiros, que está lá na mensagem do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, e lembrarmos, né, que todos os bens materiais que nós fomos acumulando, eles vão restar aqui, nada, nada, nada nós vamos levar para o plano espiritual, nem o nosso corpo, nós só vamos levar as nossas boas ações e o nosso conhecimento, por isso que a gente fala, né, as duas asas da humanidade, quais são? A asa do conhecimento e a asa do amor ao próximo, que isso é assim que funciona, quando a gente tiver desenvolvido o amor, a caridade, como uma forma natural dentro de nós, e o conhecimento, a gente vai conseguir sim evoluir, nós vamos conseguir evoluir. Então, é importante que a gente tome consciência. E volto novamente naquela frase que eu falei do começo, nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Lembrei até de uma história engraçada, né, tinha uma pessoa que tinha um cuidado tão exagerado com o carro, que aí ele mandava lavar o carro, né, mandava lavar o carro, então o carro ficava brilhando, aí, estava chovendo, ele não saía de carro porque para não molhar o carro, olha que absurdo, né, o carro foi feito para nos servir, não a gente servir a ele, aí é mais ou menos assim que funciona, servir a Deus ou ao mamão, o bem material, ele foi feito para colocar, para a gente usar, até de uma forma consciente, não para a gente ficar, então vou sair com o carro, então eu coloco uma proteção em cima para não sujar, para não molhar, né, não, a gente não pode fazer isso, né, precisamos modificar, já não está mais no tempo de ficarmos pensando única e exclusivamente nos bens materiais, e eu lembro exatamente, né, daquela questão que a, eu sempre lembro dessa frase da Ana Tereza que ela falou que nesse período de isolamento, né, de pandemia que ela ficou em casa praticamente trabalhando em home office, ela chegou à conclusão que poucas roupas ela precisa para viver, ela passou, ela falou, passei um ano, passei um ano usando praticamente de oito a dez jogos de roupa, então ela viu que o resto que ela tira o guarda-roupa era desnecessário, boa noite Jorge, seja bem-vindo, Alessandra, é bom que a gente conheça as pessoas assim e que a gente não seja essas pessoas, né, porque, que interessante que quando você vê o outro fazendo, você fala, nossa, que ridículo fazer um negócio desse, né, então, que a gente se espelhe no outro, né, olhe no outro também e não vamos fazer aquilo que o outro faz, né, que eu costumo sempre dizer que o homem inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas, né, o homem sábio aprende com o erro do próximo, ele não precisa errar, ele já está vendo o que o outro está fazendo, né, e aí a gente devagarinho vai mudando, vai aprendendo, né, falo que não é sempre que a gente consegue ter essa clareza de pensamentos e essas lives, elas vêm trazer para a gente reflexões, porque o assunto vai surgindo, vai vindo uma ideia ou outra na mente e a gente agradece essas intuições e aí a gente começa a refletir, né, será que eu já não fiz isso alguma vez? Quantas e quantas situações, por exemplo, a questão de pensar, quando você está, é uma pegadinha que o pessoal fala assim, né, quando você está tirando habilitação para a carteira de habilitação, né, aí se o instrutor perguntasse para você, olha, você está dirigindo, tá, e aí você está com fome, né, porque você está dirigindo há duas horas, você está com fome, você vai comer uma, você vai pegar e vai comer uma banana, onde que você joga a casca da banana? Né, você joga para fora, você coloca no lixinho, o que que você faz? Né, e aí qual que é a resposta que vocês dariam? Vamos ver se vocês sabem a resposta, esperar um pouquinho, é uma pegadinha, tá, e aí já dei a dica, se eu falei que é a pegadinha, ninguém vai saber, né, então, na verdade é o seguinte, né, a grande, a grande diferença que muitas pessoas no passado, o que que fazia? Quando chegava, né, chegava o, tinha um papel, o que que ele fazia? Jogava para fora do carro, né, jogava para fora do carro, não é o correto, e aí a pegadinha é justamente o que? Você não pode, não, não, Magielli, olha lá, a Jusselma falou, não pode comer dirigindo, exatamente isso, é verdade, você não vai colocar na vasilha, não, muita gente fala, não, eu colocaria ali daquele saquinho, né, na verdade, a gente não pode, a gente não pode comer dirigindo, assim como também não podemos dirigir falando ao celular, muito menos digitando ao celular, gente, nossa, ah, você ia parar o carro para comer, tá certo, não, mas é uma pegadinha que o pessoal faz, eles falam muito disso, né, que é uma, é um teste, né, para ver se a pessoa está atenta, ó, você está com fome, está dirigindo duas horas, está sentindo fraqueza, como que você faz? tem uma banana, você come, você joga a banana, a casca para fora, ou você coloca ali no saquinho, né, a pessoa fala, não, eu coloco no saquinho, não, vou jogar para fora, aí a pessoa fala, não, você não pode comer quando você está dirigindo, você já fez muito isso, Martiali, comer dirigindo, ou parar o carro para comer, acredito que você parou o carro para comer, né, Martiali, é verdade, porque a gente fala assim, de duas horas, agora, uma observação, que é correto isso, a gente não deve, principalmente se você for fazer um trecho muito longo, em uma viagem, você tem que fazer paradas, pelo menos, a cada duas horas, tanto para você, respirar um pouco, né, alongar um pouco, ficar sentado muito tempo, como também para, para a sua própria atenção, é importante que se faça paradas, que também, né, você não vai dirigir todo esse tempo, às vezes, quatro horas sem comer, sem fazer parada, porque não adianta que, depois você se cansa, você fica cansativo, pode até se envolver num, parar o carro, Martiali, ainda bem, ainda bem, Martiali, mas, é, engraçado também, eu lembro que o pessoal fazia umas brincadeiras, assim também, dessas de, de jogar o lixo para fora, e a gente não, tem gente que usa até como, como justificativa, porque normalmente nas rodovias, principalmente aqui no estado de São Paulo, que as rodovias são, é, terceirizadas, né, a administração delas é, é, terceirizadas, então o que que, que eles fazem? Tem o pessoal que faz a limpeza dos, dos canteiros laterais e central, natural, né, e também vão recolhendo lixo ao longo do caminho, e é comum você, quando você passa, você vê vários saquinhos que eles já recolheram, e vocês não imaginam a quantidade de lixo que é acumulado na rodovia, e aí você pode, a pessoa poderia justificar, ah, não, eu jogo o lixo, jogo a garrafa de água, né, plástica para fora, porque pelo menos eu estou dando emprego para o outro lá trabalhar, olha, olha cada mentalidade que as pessoas às vezes têm, né, ela que está dando emprego para o outro, porque ele jogando a garrafa fora ali, vai ter o catador que vai estar passando para recolher o lixo da rodovia, mas já imaginou, né, é muito, é muito, é umbigo do umbigo, o cara pensar uma situação dessa. Bom, gente, então nós falamos hoje sobre milhões, e vimos que os milhões não são tão importantes, não são importantes nem um pouco importantes, eles só servem praticamente para que a gente possa usá-los de uma forma consciente, e que faça benefício para as outras pessoas, senão a riqueza é um peso morto que vai te prender muitas vezes quando você eventualmente partir para o plano espiritual. As minhas propriedades, aí a pessoa fica presa, ela não consegue se libertar, porque ela está presa naquela propriedade, nos seus bens. Gente, essa questão de tesouros, se vocês soubessem quantos espíritos são presos, ainda são amarrados, modo de dizer, entre aspas, eles estão ali, algemados aqueles bens de tesouros antigos, que eles conquistaram, então eles não se desprendem, eles não conseguem evoluir. Então é importante que a gente mude, que a gente alterne a nossa forma de pensar. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda, nós estamos já finalizando, e vamos para nossas orações, nossas vibrações agora, convido a você a se sentir confortável, estar com a gente, para as nossas orações. Tá? Bom, como hoje nós falamos sobre milhões, a mensagem de amanhã intitula-se O Alarde. Tá? O Alarde. É uma mensagem um pouquinho maior, e ela é bem interessante, também como todas as mensagens que o Jerônimo nos traz. Então fica o convite para amanhã nós estarmos conversando sobre a mensagem O Alarde. Eu vou fazer a postagem também, sempre quando eu faço a postagem, deixando, lembrando a vocês, é o seguinte, eu dou um, eu coloco a mensagem na íntegra, para que vocês possam estar lendo antes e depois também já fazer as reflexões. Porque às vezes o que vocês pensam a respeito do texto nem sempre é o que eu penso, e vice-versa. Então às vezes os comentários que vocês quiserem fazer sobre a mensagem também é sempre oportuno. Tá bom? Então agora nós vamos, nós vamos então, ah, deixa eu antes de fazer a nossa expressa, deixa eu dar os recados novamente. Amanhã às nove e meia, a nossa querida Elisabeth do Pérolas do Evangelho vai estar recebendo o Lourenço para fazer uma live juntamente com ele. amanhã novamente também às 18 horas, a Alessandra vai estar postando já do Despertar Espírita a mensagem de número 2 do Minuto de Sabedoria. Ela faz a postagem e ela faz um vídeo que ela faz lendo a mensagem e fazendo um breve comentário. Na sexta-feira, às nove da manhã, a Natália do Somos Espírita vai estar fazendo a primeira live sobre ânimo, né? Acho que é isso. Esqueci o nome, Carlos. Agora eu perdi o nome. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é ânimo, sim. Se não me engano... Deixa eu ver aqui para não falar errado, né? É ânimo, exatamente. E eu achei que vocês colocaram os temas que vocês estão colocando aí para divulgação, para a live, eu achei muito, muito, muito bom mesmo, viu? Estão de parabéns. E vai ser lives à sexta-feira, às nove. Cada sexta-feira vem essa daqui vem a Natália, na próxima sexta-feira o Carlos. E assim eles vão se alternando. E aí deu muito bem e eu fiquei muito feliz com isso. E você está animado, né, Carlos? Se você estiver animado, nós todos vamos estar animados, com certeza, né? Bom, então vamos agora nos preparar para fazermos a nossa prece. Convidando todos vocês que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água para ser fluidificado, né? Edna, boa noite. Chegamos, chegou agora, nós estamos fazendo a nossa prece. Se quiser acompanhar conosco, seja bem-vinda. Então, eu convido a todos neste momento para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, vamos acompanhando os acordes dessa melodia que invade os nossos corações, os nossos pensamentos e a gente vai se sentindo agora transportados para um imenso jardim. Um jardim que nós podemos verificar e criar flores das mais diversas cores, das mais diversas formas, rosas, vermelhas, azuis, amarelas, a relva verde com várias tonalidades. e esse jardim florido exala um perfume agradável e todas as flores. E a gente pode sentir o aroma, o buquê dessas flores a nos envolver e nos traz boas recordações. Vamos caminhando, sentindo a textura dos caules, das árvores, e um pouco mais adiante encontramos uma figura, figura meiga, suave, serena do nosso Mestre Jesus, que num olhar compassivo olha nos nossos olhos e estende os braços para cada um de nós, que como crianças corremos até Ele e nos sentimos abraçados, envolvidos. Oh, como é gostoso, como é prazeroso estar envolto nos braços do nosso Mestre Jesus. Parece que os nossos problemas desaparecem. Não queremos sentir outras emoções ou sensações que não essa do abraço fraterno do nosso Mestre Jesus. E assim nós vamos pedir a Ele, Mestre querido, ampara cada um de nós aqui presente nesta live. Abençoe a todos nós, os nossos familiares, nossos entes queridos. abençoe todas aquelas pessoas que estão passando dificuldades ao longo do dia, aqueles que nos pediram preces, aqueles que estão internados nos hospitais e também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente não medem esforços a amparar tantos corações aflitos. Ampara, Senhor, aqueles que estão partindo para o plano espiritual e dê o consolo aos seus familiares que aqui restaram, sabendo que a vida continua e que a morte é apenas um estágio, uma passagem para a verdadeira vida espiritual. Rogamos também, Senhor, pelos andarilhos, por aqueles que não têm um teto, não têm um lar, olhe também, querido Mestre, pelos velhinhos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos irmãos que estão perdidos nas drogas, nos vícios. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar esses corações e derramando sua proteção espiritual para cada um deles. cada um de nós, também, Mestre, traz aqui, neste momento, um pedido muito particular, que ele possa ser atendido à medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. rogamos também à equipe médica espiritual, a pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas o remédio, e flúvios benéficos e salutares, segundo as necessidades de cada um de nós. e agradecidos que somos pela oportunidade e da reunião, agradecidos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente nos empresta essas belas mensagens para a reflexão da noite. E agradecendo a cada um de vocês, corações queridos, que estão sempre conosco nesta jornada de muito amor e muito carinho. e assim dizemos Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecemos uma vez mais a cada um de vocês que esteve com a gente, que vai chegar depois também. e desejo como sempre que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe hoje e sempre. Até amanhã, durmam bem, um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz e muita luz. tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.